MÚSICA Vamos abrir umas caixas. Prepara-te para descansar, mas primeiro... Houve uma pessoa que disse... Uma das primeiras coisas que eu ouvi foi... Easy, faca na quarta faca. Na quarta caixa. Vamos abrir as luvas. Puto. Eu sou maluco pelas luvas. Vamos abrir luvas. Pá, puto. Tem que ser umas luvas, puto. Alô? Deixa ver. Puto, é óbvio. É luvas easy. Bate luvas. Já está. Já está. Filha da puta, mano. Olha-me para esta merda. Olha-me para esta merda, puto. Se está a treca. What the fuck, mano. A quarta caixa não pode ser de luvas. Que vocês disseram. Easy. Faca na quarta caixa. Portanto, se é faca na quarta caixa... Já compro uma mata de quiche seguidas. Ora bem. Deixa cá ver. Caralho, pá. Outra vez desta merda, pá. A sério, puto. A sério. Mais uma de luvas. Não percebe-me. Não sai. Não sai. Eu nunca tive uma vermelha, percebe-me. Eu nunca tive uma arma vermelha. Eu já devo ter gastado aí 150 euros a abrir nesta merda. E nunca me saiu uma vermelha. Quanto mais uma faca. Olhe-me esta merda. Olhe-me esta merda. Olhe-me esta merda com olhos de olhar, caralho. Se esta puta desta skin, alguma vez alguém faz esta merda. Foda-se, homem. Ok, tudo bem. Pronto. Siga a abrir uma caixa agora de facas. Gama 2, puta. É já. É para saber uma Doppler, mano. Uma Doppler, como deve ser. Faz um, não é preciso ser Emerald, mas sair uma gama Doppler, tipo faz um, assim bem verdinha. É agora, porque está feio. Vocês disseram faca na quarta... Ei, como, caralho. Saiu verdinha. Mas uma P90 é para me dar trigger, caralho. Porra, por amor de Deus. Chegar-se às... E para isto. É a P90 que eu tenho. Mas é a P90 que eu tenho porque tem uma história. Porque foi o DexDoc, foi uma pessoa que eu vi, que só jogava de P90. E o gajo estava, tipo, à capa 1 ou ao golo de 4, ou caralho. Ou ao golo de 3. Acho que era, tipo, golo de 3. E a gente viu o primeiro ademo. E tivemos no servidor a explicar-lhe como é que era a capa. Porque ele disparava cá a capa, mas não gostava. Então só jogava de P90. E só jogava de A2. Falámos um bocadinho do A2, mas foi à capa, à capa, à capa. E o gajo subiu para a Legendary Eagle Master com a capa. Só que tem... Ele trabalha na Escócia, pá. E não vê, assim, tanta stream. Mas não foi na quarta caixa. Isto também não está fedida. Quantas luvas é que temos aqui? Ora bem, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vá. 6 luvas para o Tebas. Go de Tebas. Puto, tu tens que ficar comigo agora. Tu força aí. Ok, mano. Ei, Duke, não te vais deitar já. Tu disseste que ias deitar. Temos aqui 6 putas para abrir. Temos que abrir. Olha, estava ali uma rosa. Nunca me saiu uma vermelha. Tipo, se saísse uma vermelha eu já ficava bem. Olha para esta merda, mano. É que nem sequer é a cena de sair mau. É sair mau e horrível. Mas, tipo, é non-stop mau e horrível. É incrível, meu. É incrível. Estava lá uma vermelha. Estava lá uma vermelha, puto. Olha-me para isto a sério, puto. Estava lá uma scout vermelha, puto. Eu via. A puta, mano. As luvas é impossível de sair, puto. Não percebo, mano. Olha, estava outra vermelha lá, né? Caralho, isto está foda um pá. Oh, gay, mano. Olha, mas não é feia, né? Não vale um caralho. É uma azul e o caralho. Mas, não é feia? Não é? Pronto, ao menos é uma skin. Foda-se. O gajo, de quanto é que gastamos para ganhar uma skin? Tudo bem que vale 10 cêntimos. Mas não deixa de ser uma skin, não é? Menos mal. Puta que é pariu, meu. É ridículo esta merda, mano. Pronto, ok. Olha, gosto mais da puta da outra. Foda-se. Olha para isto, pá. O que é isto, pá? Foda-se. Mas que puta de caixa mais avardíssima. Foda-se. Que puta que pariu. Olha uma vermelha ali dentro. Uma base kill. Caralho, está a foda um oh gay, mano meu. A sério. Nunca vi tantas vermelhas dentro de caixas, mano. Nunca vi tantas vermelhas a passar. Pronto, pá, é bonita, pronto. Não vou dizer que é feia. Pronto, não vale um caralho, mas isso, o dinheiro, é secundário. O que interessa é essa skinner, o menino. Caralho, desfodam-me. Tipo, a outra merda devia valer para aí 2€, percebem? Stunt. Correto? Esta bloco, por acaso, não é feia. Ok. Sim, senhor. Agora vamos abrir as gamas. Certo? Vamos abrir estas 3 gamas que estão aqui. Vamos já abrir aqui a gama case, que é já a primeira. Vai sair uma M4A1S Mecha Industries Field Testa 2 com StatTrek. É isto que vai sair, que está aqui. É a primeira vermelha que me vai sair, caralho. É agora, caralho. Ai, não posso. Ah, puta, vale uma StatTrek destas, chaval. Uma P2000 Imperial Dragon StatTrek. Vocês viram, não é? A sério, chaval. Eu nunca vi tanta skin boa. Tipo, eu estou estúpido. Não é que as skins que estão a sair. Está-me a sair exatamente a quantidade de diarreia que é o costume, ok? Eu só tive uma skin de jeito que saiu, que foi esta merda que está aqui, que eu nunca uso na puta da minha vida. que é StatTrek Factory New, cor-de-rosa, em 150€ de merdas que eu abri. Foi tipo a melhor cena que já me saiu. E saiu live on stream, ok? E que vale 10€, uma merda assim. Mas numa case opening de 35€, peraí. Ok? Já vai ver. Uma Chroma 3. Só porque sim, só para não estarmos a abrir só as gamas. Uma Chroma 3. Vem a Miss Click, vem a Chroma 3. Pode ter sido propósito, não é? Um gajo que quando dá a Miss Click, às vezes é Deus a dizer, puto, carrega-nos naquela. Caralho. Foda-se, puto. Estavam lá tantas skins giras. Olha-me para esta merda. Biolick, puto. Biolick é o que eu tenho do cu a ver a qualidade das skins que o pessoal faz e mete dentro das caixas, chaval. Esta merda custa 2€ e tal cada vez que um gajo abre e vão meter esta merda, puto. Biolick, puto, isto é tipo, isto é normal, puto. Isto é, isto é, isto é, isto não faz sentido, chaval. Como é que metem uma puta de uma skin destas dentro de uma caixa que vale 2€ e 20 a abrir? Com tanta merda que podem fazer, puto. Uma criança de 7 anos faz uma puta de um desenho mais giro que esta merda. Puto, vale 2€ e 20, mano. Foda-se, puto. Não perceba a puta do conceito, mano. Para além de só sair merda, ok? Portanto, só saem merdas que não valem dinheiro. Porquê é que não há skins mais giras? Há skins giras que são baratas. Por exemplo, esta ventilator é barata. Esta P90 é barata e é gira. Não é? A Weasel é gira e é barata. Correto. Esta não é feia. A try art. Mas foda-se, mano. Isto não é uma caixa má. Pronto. Mas numa caixa má vai-me ser uma puta de uma XM toda fedida. Ou esta puta desta CZ. Esta CZ não é feia, ok? Eu não sou muito fã, mas esta CZ não é feia. Porque esta CZ não tem face, ok? Esta CZ não tem face. O Sidon está-me a dizer para abrir as Phoenix, ok? Podemos abrir. Onde é que estão as Phoenix? Está aqui uma gama 2, vou abrir, puto. Eu as gamas, puto. Sabes que eu gosto das doclas, puto. Eu sou do Sporting e eu quero uma faca verde, caralho. De foder. Portanto, esta aqui tem que abrir, puto. Se é para sair, que seja nesta. Agora eu vou abrir uma puta que sai flipknifes e o caralho sai uma primeira faca lá. Olhem para isto. Caralho, para a puta das XMs. Eu já sabia, puto. Esta caixa tem tanto... Olhem para isto. Minha... Coisa mais... Que puta, que pariu, mano. Que nojo, que nojo. Espera aí. Pronto, aqui só estão crovas. Tu queres abrir uma falquia? Vai-me sair uma falquia knife. É a falquia que tu queres. Agora se me sai uma falquia knife, faz-me pagar o dinheiro da falquia knife, mano. Ok? Acredita, puto. Porque se me sai uma puta de uma faca, numa falquia knife, puto, eu vou ficar aziado como oh caralho, mano. Olha. Menos mal. Saiu-nos o primeiro roxo. Nunca isopo nem de 35 euros. Ok? Not bad. Not bad at all. Ok? Isto a seguinte não é feio. Ok? Não troco pela minha que eu curto boé a mim. Ok? Mas isso é uma questão de gostos. Eu gosto boé desta assim e que tem o olhito aqui, não sei o que, parece uma cena egípcia. Eu gosto. Ok? Portanto, não me foda. Mas não troco. Hum, está aqui uma Hydra. Vamos abrir a Hydra. Eu me foda. Ele não queria a Falcon, ele queria a Phoenix. Ele tem razão. Já vamos abrir as Phoenix. Mas não sei se tenho dinheiro para abrir muitas mais, porque eu quero abrir a Hydra. Não sei o que, vai ser a AWP, chaval. É nesta que sai a vermelha? Foda-se, mega sério. Saiu a pior merda que existe nesta caixa. Eu não acredito, mano. Saiu a merda mais horrível. Olhem para esta merda. Mano, olhem para esta merda, caralhos. Foda-me, puto. Olhem para esta merda. Como é que é possível, na última caixa, meterem esta merda, puto? Como é que metem esta merda? Esta merda custa 2,20 euros para abrir. Já vou abrir as Phoenix, sabe? Esta merda custa 2,20 euros para abrir. Caralhos, fodam. Como é que esta merda está na última caixa? Mas que puta de cena cancerígena, puto. Tu dás esta arma, um gajo qualquer que esteja na guerra, o gajo não a quer, puto. O gajo prefere um canivete do que esta merda. Que puta que pariu esta cena, puto. A sério. Não faz sentido, não me fodam a cabeça. Não faz sentido. E eu não posso gastar muito dinheiro em caixas porque há seguintes que eu ainda quero. E que não tenho. É a Phoenix que tu queres, não é? Que são as caixas caras, não é? Sim. Não, puto. Vou abrir a do Sidon que ele disse. Vai sair uma AWP Asimov. A sério? Puto, a sério? Puto, é incrível, puto. A sério. Vocês não abram caixas, ok? É o que eu vos digo, não abram caixas, ok? Olhem para esta merda. Olhem para esta merda. Alguém que me explique quem é que meteu esta merda aqui dentro, pá? O que é que é isto? O que é que é isto, man? O que é que é isto, pá? Mas o que é que é isto, puto? Algum de vocês sabe desenhar? O gajo que fez isto claramente não sabe. What the fuck, man? Foda-se. Eu fico chocado com esta merda. Eu fico chocado. Acho que já não tenho dinheiro. Tenho para esta. É a última. Ok? Uma Phoenix que o Sidon queria a Phoenix. Pronto. Vamos abrir a Phoenix. Ok? Vai sair uma puta de uma Butterfly. Mas tipo, pronto. Cor de rosas, cor de rosas. Tenho visto algumas lá dentro. Olhem para isto. Pronto, olhem para. Uma Corporal que vale 3 cêntimos. Excelente. Se fizermos um Case Opening, para quem queira ter a noção, 37€. Um balúrdio de um Case Opening, ok? Hoje foi um dia brutalíssimo de streaming. Estou super bem disposto. Porque, é pá, consegui streamar e consegui fazer algumas horas. Que era o que eu queria. Puta que pariu, puto. Puta que pariu. Literalmente. Isto é tipo ridículo. Ok? É tipo ridículo. Agora, deixa-me cá ver os trade-ups. Isto é muito importante. Tu? Vai já que o caralho te foda. Tu também. Ah, não. Esta não. Esta aqui, vai. Estas aqui. Ok? Este lixo que está aqui. Certo? Depois tens este lixo que está aqui. Hello, guys. McSkillet. Here. Welcome to another video, YouTube. This one is a very good trade-up country. 80% chance of you guys getting, going, breaking even, basically. And then you have 10% chance of winning, like, 200% of your investment and 100% where you can lose everything. On the break even, you can win many times around, like, 5% or something. You know, it's like break even. But it's pretty good. You need to be very careful with the phases. I know that I'm doing this video. And 5 minutes later, you won't be able to do these contracts because there will be a lot of kids masturbating to my videos of skins and that will completely buy everything on the market. So, all the trade-up contracts that I'm doing 5 minutes later are pointless. But don't worry, guys. Ok? Because you can also give it a try. And good luck on this. It's shipped. Max Killett here. And as you can see, let's see, ok? Everything right here. PQP, which is Putak Peril in Portuguese. Very good. And now, goodbye skins. Get the fuck out of here because I don't want to remember. So, Max Killett approved. As you can see, very good trade-up. Purple immediately. Stinger with great float and shit. Very good. We just made 30,000 euros of profit. Ok? So, now, let's go for another trade-up contract. Very easy. I'll show you. It's pretty good. Very easy. You just go here. And, as you can see, you need Negev, obviously. Negev will give you a lot of chance to win the craziest shit. And XM's. Ok? She's M's. As you know, Max Killett always on the vanguard, right? Of the skins. And now, you put Aerials. So, because you need to go Aerial on your mind. As obviously. And then, this one. And you can use, obviously, Noob weapons. Noob weapons have the best chance of getting good trade-ups. And, to finalize, you put the P90. Because it's the king. It's the queen of noob weapons. And you just go proceed. You go P.K.P. again. Another message. From Max Killett to Gaben. And you just press Submit. And you fuck this shit. You don't fucking care. Ok? And, as you can see, another autosniper. This one is very beautiful. Beautiful power core. Autosniper. Best weapons you can get here. Ok? This is the skin that you can buy. Very strong on the second. I buy it on my pistol hounds. I'm gold tree. Like Max Killett. And I buy this skin on my pistol hounds. All my pistol hounds I bring. Autosniper. Ok? Very strong weapon on pistols. Glocks have no chance versus this shit. So, let's go and make a trade-up contract of shit. Like this. As you can see, there's a lot of crap on my inventory. So, let's go. Ok? This is just to clean my inventory. Because my inventory is worth two houses and half of a Porsche. I've just made the things. Because of my skin partnerships. Every time I make a video, I just put one thing about my skins. And people give me shitloads of money. So, I have two houses and half of a Porsche in skins in my inventory. As you guys know. And as you can see, you put Max 7s there. And obviously, this shit comes out. Which is orange peel. Which is amazing. Right? It's a wonderful skin for you guys to learn how to play Counter-Strike. Immediately. You use that skin and the improvement will be immediate. Ok? We don't have enough shit. Oh, maybe we do. Yeah? No, we don't. Because of this one. Oh, sim. Ah, ah. Ah. Espera aí. Vai tudo para o lixo que é um luxo. Espera aí que vai tudo para o lixo. É um luxo. Pimba, pimba, pimba. Isto é o quê? Uma Forest Knight. Ai, que bonito. PQP. A assinatura do caralho que o foda. Very good. Aqui ó, Tebas. 25 euros. Não consigo meter esse dinheiro na coisa. P***. 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 Activity Tebas. Alguém que me explique quem é que desenhou aquela merda. Ok. Temos aqui uma State Track. Mas eu não vou trocar esta State Track. Eu posso ter aqui uma State Track que era um fixe de fazer aqui um trade. Por acaso posso. Uma. Duas. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos por calma. Vamos com calma. Que a gente pode sacar aqui um trade up. A gente pode fazer aqui um trade up. Tenho dúvidas que a gente consiga. Mas pode ser que sim. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Faltam-me três. E eu consigo meter estas duas lá dentro. Mas não meto mais nada. Porque de resto não vou mandar nada disto fora. Eu gosto destas skins. Tipo, são skins baratuchas. Mas eu gosto bem delas. Por isso não vou fazer este trade up. Esta glock não vai fora. Eu gosto mais desta glock do que da Weasel. É que estava um bocado farto dela. Mas eu ia de arranjá-la com um float mais fixe. Esta a capa eu curto bem. Que é a Battle Scar. Que está toda preta. É bem da fixe. Esta fama. Esta também está porreira. Talvez a fama. Vá. Siga. Vá. Anda mesmo. Carrega nesta merda. Puta que pariu. Que é para não ter o inventário cheio de lixo. Porque o game não é ridículo. Puta que já veste 30 euros é mandado-lhe a fora. Isto deve ser a mais... Vou dar refund desde o início do... Eu não consigo, mano. Percebes-te? Eu não consigo. Eu já vou ver as douranjas. Porque eu não consigo. É a Margarida que me trabalha com o Paypal e essas merdas. Eu não consigo, mano. Vou vomitar. Que é que é a coisa mais brimbarolha, puto? Há de haver gente que gosta disto. Certeza absoluta. Há de haver gente que gosta disto. Certeza absoluta. Eu não sei em que estado é que aquela merda está. Eu não sei em que estado é que aquela merda está. Estão sempre respondo isto. Eu não sei. Eu juro-vos que não sei. Filetesta. Ai, que coisa mais pirosa, puto. What the fuck? Minha nossa, mano. Que merda mais pirosa. De certeza que há alguém que gosta. De certeza que há alguém que gosta. Isso é como tudo, não é? Olha, eu tenho aqui uma start track destas. Ai, bonita. Não tenho suficientes para fazer. Aqui tenho suficientes para eu fazer um trade-up. Acho eu. Teria que mandar a Sarex fora. Foi. Pimba, pimba, pimba. Estou a cagar se isto vale 2 euros. Não comecem para aí a dizer Ah, essa merda vale 3 euros. Estou a cagar, pá. É tudo o caralho que foda. Isto é tudo horrível. Pô, caralho. O gajo abre caixas de 20 euros, mano. E só sai lixo. Anda tudo fora, caralho. Quero uma merda como deve ser. Vai, as rochas todas fora. Quero uma merda como deve ser, caralho. Que saia uma puta de uma merda como deve ser, já imediatamente nesta merda. Estou chocado, ok? Estou oficialmente chocado com esta merda. Sai-me uma merda de uma MP7, puto. Eu vou apanhar doenças a mexer nesta merda. Estou sempre por conta de isto. Este tamanho não tenho suficientes. Não é isso, mas é para o caralho. Ok? As que são boas e que não estão a ser usadas. Oi? Ai, quase que eu consigo fazer roxa. Ai, quase, puto. Estou tão próximo de fazer uma roxa, puto. Ah. Nuno. Só que tenho que ter cuidado, né? Porque há aqui rochas que... Vamos fazer uma vermelha. É ridículo, olhem, pessoal. Estou a duas rochas, ou duas cor-de-rosas, perdão, de poder fazer uma vermelha. A minha primeira skin vermelha que me vai sair neste jogo, há de ser um trade-up daqui para aí a dois case openings, oh uma merda. De 35€ há de ser a primeira merda vermelha que me vai sair. E vai ser com trades de merda, ok? Desde que um gajo começou a fazer isto, é ridículo, ok? Já chega, mas é para o caralho que é esta merda. Ok? Já estou em brasa. Ok? Já fodi aqui o dinheiro todo. O Tebas ainda quer que eu enterre mais, mas Tebas... Pô o caralho com isto. Sabe o que é que é? Um caralhão enorme em cima do Gaben, ok? A bater na testa do Gaben, como diz o Zé. Ok? A bater plá, plá, plá na testa do Gaben. E o Gaben, oh, tenho dinheiro conseguindo-os. E o caralhão a bater-lhe na testa. Puta que pariu o atrasado mental do Wordman. É só o que eu digo. Ora bem, vamos por paz, vamos falar convosco. Isto, pronto, isto só dá trigger a qualquer pessoa. Mas pronto, olha, que sirva de exemplo e vocês não se metam nesta merda. Ok? O que é 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 Obrigado.